Música Oi gente, me chamo Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã apresento o programa Vida de Música. O meu convidado de hoje é o cantor Alain Araújo. Fiquem comigo e conheçam um pouco da trajetória desse grande artista. Música Volta pra mim, estou sozinho precisando de você Pergunto a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o teu amor Volta pra mim, já sinto falta do teu cheiro, teu abraço Tentei de tudo, já não sei mais o que faço Nas noites fiadas preciso do teu calor Porque fez assim, me abandonando sem me dar explicação Por favor não percebe, magoou meu coração E sem motivo algum, interrompendo uma linda paixão Meu amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Eu não sei como o cupido me flechou Só sei que estou apaixonado Me enlouquecendo Te amo Só sei que estou apaixonado Me enlouquecendo De amor Olá, garoto Bem-vindo Obrigado, paladinho Pera, viu? Canta muito, Alan Muito gostoso, velho Muito, muito Já venho acompanhando aí na rede social já há um tempo Eu acho que desde ali da pandemia Pandemia Já via você trabalhando com os grupos de pagode E assim eu dizia Pô, esse menino é diferenciado Novo, né? O que? Você tinha 18 anos É, quando eu comecei eu tinha 18 Quando eu comecei eu tinha 17 Eu já via assim você Achei assim, fora da curva Cantando afinadinho Que maravilha E num clima muito massa no palco Isso aí é maravilhoso Sempre com dancinha Uma performance diferenciada E tudo está se encaixando aqui Que hoje eu estou conhecendo a tua história E vou contar para o pessoal de casa, né? Agora sim Então, já me contou umas coisas aqui no bastidores Mas eu quero saber de tudo mesmo do início Eu soube que você começou, assim A cantar profissionalmente por uma necessidade Que é o tal da gicana no colégio Você salvou a turma Conta para a gente como foi isso aí A gente, a turma todinha estava quebrada Nas notas Todo mundo estava quebrado E todo ano tem essa gincana Essa gincana, ela salvava a galera Que dava, por exemplo Primeiro lugar era 10 Segundo lugar era 9 Terceiro, outro e por aí vai Tem uma prova bordial nessa gincana Que tinha que O nome da prova é trilingue Tinha que cantar em espanhol Em inglês E em português Eu não sabia falar nem inglês Nem espanhol E o português eu arranhava Aí chegaram e disseram A prova é o trilingue E a turma tem que apresentar E eu Meu Deus do céu Como eu sempre fui Bem resolvido lá Todo mundo gostava da época Mas já ia aparecer a mostradinha Aí eu disse Fazer o seguinte A gente batucava no fundo da sala de aula A gente fazia as resenhas da gente no fundo da sala de aula Acarretou muitas saídas minhas Na sala de aula Eu disse Galera, vamos fazer o seguinte Vamos montar Eu dou um pandeiro pra tu Eu dou um rebolo pra você Alguém aqui toca cavaco O menino disse Eu saí de três notas Eu disse Prodear alguma coisa Que ninguém vai saber mesmo Aí a gente sobe Eu subo Bota uns Uns garros lá Pede o povo Paga o lanche da galera Pede pro povo cantar Gritar E a gente ganha a parada Porque os critérios Não era só Só voz Tinha animação A performance Presença de palco Aí a A linguagem e tal Você fala Eu disse É o tudo ou nada Deixa a responsabilidade do espanhol E do inglês comigo Que eu vou lá Subo o danço Faço uma presepada A gente ganha E no português A gente dá um jeito Com certeza As outras turmas Tinha gente que cantava Cantava mesmo Eu nunca cantei Tinha cantado na minha vida Nunca Nunca Nem nas farras da família Não Cantava sim Fazia Gritava né Gritava Mas cantava Subindo o palco Fala Gani Eu tremeia tanto Fala Gani Essa mão fazia bem assim E o colégio todinho Eu disse Eu cheguei agora Aí Me vesti de Michael Jackson Dancei Cantei Michael Jackson Na minha cabeça Eu botei o karaokê Eu botei o karaokê E eu ia cantar No tom do Michael Jackson Na minha cabeça Não foi Mas eu dancei A galera gritou Eu ganhei o inglês Peguei e subi Eu sabia uma música Do Alejandro Sanz Que eu ouvia minhas tias Cantando Quando era pequeno Subi Cantei Ganhei o espanhol Quando foi no português Eu botei os meninos Pra ensaiar Saímos três músicas A gente se vestiu de pagodeiro Subiu Pronto Ganhou Quando eu desci do palco Teve uma menina Que chegou e fez Eu quero você no meu aniversário Mas eu não sou cantor Eu disse Como assim Eu disse Larissa Eu disse Larissa Eu não sou cantor Larissa Ela não Mas diga quanto é Eu disse Eu sei não Eu não sabia nem de nada Eu disse Vamos fazer o seguinte A gente vai Pra fazer a resenha Olha lá Oxi A gente saiu Eram 13 caras Era um tamborim Um no chocalho Um no cavaco Um no violão Um no rebolo Um batia na palma da mão Todo mundo queria ir pra banda Era Pago Black o nome da banda Pago Black E aí Acho que foi a tua virada de chave Que foi a partir daí Que você Procurou a escola de música Eu tinha o sonho De ser jogador Aí leseu meu joelho E acabou o sonho Ser jogador Eu disse Irmão vamos lá E fui tocar A gente tocou e tal Aí veio uma festa Veio outra festa Tudo de galerinha De colégio Aí eu disse Mãe Eu preciso Aprender a cantar Minha mãe Meu filho você Vai cantar Aí eu disse Mãe Olha Se eu for pra aula de canto E minha mãe Ela sempre fez tudo por mim Tudo 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 Tá Foi quando eu entrei Na Vila Lobos Quando eu entrei Na Vila Lobos Aí eu conheci o Kemerson Kemerson Referência Aí que veio Aquela parte lá Parcerassa É Abraço Kemerson Tamo junto Foi onde veio A proposta pro 3-4 Projeto 3-4 Então o Projeto 3-4 Já foi aí no teu início mesmo Isso Foi o início Eu sei que o Projeto do Kemerson É muito bacana Assim pro artista Pra quem tá começando Principalmente porque ele aborda Não só essa coisa da técnica vocal Mas também Essa coisa da experiência Como artista Foi uma escola Da performance Foi uma escola pra você Bastante Porque a gente sabe que o artista O artista O artista Não é só voz É verdade O artista ele tem que ter Aquele domínio com o público Ele tem que ter aquela interação Ele tem que saber o que ele tá fazendo ali no palco Não é só chegar Pegar o microfone E isso eu aprendi lá Aprendi no 3-4 Na primeira vez que eu pisei no teatro E vi todo mundo assim Olhando pra mim Esperando E eu Minha Nossa Senhora Do céu Olha Pra eu parar de cantar Sem tremer a mão Foi Foi tempo Foi tempo Tudo Toda vez Eu tava relaxadão aqui Quando eu subi a mão Começava a tremer Começava a tremer E o teatro me ajudou bastante O teatro me ajudou bastante Porque Não tem como São Centenas de pessoas Olhando pra você É com certeza É uma responsabilidade muito grande Olhando pra você Então O 3-4 Foi um grande projeto na minha vida O teatro Foi uma grande desenvolvida Olha aí Queimerson Esse depoimento maravilhoso Eu agradeço a você Queimerson Maravilhoso esse depoimento Do Alan aí Mas me fala Aí você Depois do projeto Aí você foi pro mundo Pronto Você teve um convite pra cantar numa banda de pagode Isso Foi o que? No Batuque? No Batuque Aos 17 Você passou o que? Seis meses lá Depois veio o Por Acaso Veio o Por Acaso E depois eu acho que foi o grupo que eu Acho que já lhe conheci Eu acho que foi no Faz teu nome Foi Que eu via você fazendo as dancinhas Pronto Aí foi onde começou Quando eu tive A oportunidade de mostrar O que eu realmente poderia empregar Porque no No Batuque Como eu disse a você Eu fiz poucos shows Porque era Tava começando a pandemia E tal Tava aquela dificuldade Por Acaso Pandemia Era mais pagode A gente fazia swingueira A gente fazia dançava Mas era mais pagode Mais pagode A linha Do Por Acaso Que é um grupo Um antigo Eu cheguei O Por Acaso Tem aquela Aquela identidade de samba De coisas mais antigas Eu cheguei pra mudar a identidade Isso aqui não é tão fácil assim A identidade do grupo É a identidade do grupo Quando veio Faz teu nome Que aí eu comecei a pegar Uma banda com a estrutura Com tecnologia de VS VS Que me dava a possibilidade De colocar músicas novas Músicas atuais Que tem Hoje em dia tudo é no V Essas músicas Brega Funk Forró estilizado E tal E um grupo novo Com a minha cara Era eu Joel Marcel Sim Aurelio Aquela galera E era todo mundo dançava Joel também gostava de dancinha Sensacional O grupo era sensacional Colou Quando colou Foi aí que eu comecei a aparecer Dancinha Chegar aquela energia Os pagodes Mesmo os pagodes Porque lá Né E aí você Você tinha mais essa coisa De performance Mais intensa Essa coisa mais artista E eu acho que você trouxe Um pouquinho dessa coisa Quando você falou Como referência Ah Bruno Eu tenho uma referência Do Michael Jackson Eu acho Eu sou vibrado Até hoje Eu estudo As músicas dele Até hoje Gosto dessa coisa Da entrega no palco Como você também falou Que era fã do Xande Do harmonia do samba Então as coisas assim Começam a se encaixar Do seu fim De como você Transmite tanta energia Assim Dentro do palco Mas olha só Como você passou Esse tempo aí De início de grupo Cantando em grupos de pagode Vamos fazer um pagode Para o pessoal que está em casa É jogo Vai Pode ser Pode ser Um sorrisão Diz que você cantava Todas do sorriso Quando eu ia participar Nos bares Eu não tocava Aí eu ia para os bares Para ver os grupos de pagode Aí eu acho Os caras falaram O Marcel hoje Que toca comigo O Marcel dizia Ele tocava com outras bandas E dizia Chegou O menino do sorriso maroto E ele vai subir Para cantar sorriso maroto E era de certo A gente pode fazer Um Até que eu contava direto Vamos fazer Já deu um acorde aqui Pessoal que está em casa Fica ligadinho aí Daqui a pouco a gente volta Com mais Alan Araújo Bora Cremozinho assim Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem me ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor Do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Não 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 chega perto Que eu me enfraqueço Perco a razão É Tô inseguro Devendo a juros Pro coração Vai Desaparece Me esquece Não volte Atrás Eu não aguento Uma gota Mais E Só abusa Do meu coração Já é vantagem Me ver Porque me procura Pra me enlouquecer Estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal Que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Rapaz Eu vou Não vou me aguentar Eu, gente Sextou Sextou Com o intuito de se aproximar da população O Tribunal de Contas de Alagoas tem um novo meio de comunicação Em parceria com a Rádio Senado Brasília Lançamos a Rádio Senado Cidadã Alagoas FM 105,5 De segunda a sexta, a partir das nove horas da manhã Entra no ar a programação local Com informações sobre o Tribunal de Contas, Alagoas, Brasil e o Mundo Todas as quintas-feiras tem um programa de entrevista Cidadã Informal Com apresentação de Geraldo Câmara e Valtenor Leôncio Nos outros dias da semana Você fica com Marisa Lira e Fábio Novaes Num programa Cidadã Musical Sintonize agora mesmo no seu rádio 105,5 E fique por dentro de todas as informações com credibilidade E ouça músicas de qualidade Se tu for nessa pegadinha aí eu vou até... Mesa pra dois, um restaurante chique E um chileno, na entrada um servete Dona cheirosa, fez até penteado Patão vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou E eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou... Vai, Palagrande Eu ainda não digeri esse final É uma prova que tudo combina no Pagode, Palagrande Valeu demais, viu? Muito bom, Alan Muito bom Você começou o primeiro bloco e cantou uma música do Harmonia, né? Depois veio com o Pagodinho do Sorriso Maroto Agora veio com esse sertanejo Essa pegadinha de uma rocha, meio pagode Então, assim, mostrou um pouco das tuas influências Mas é o teu repertório mesmo que você faz hoje Você acaba tocando um pouquinho de tudo Hoje, hoje eu faço isso Hoje eu busco... Eu gosto sempre de uma coisa... Sempre gostei de fazer diferente Sempre, sempre gostei Quando eu via que uma coisa tava ficando muito igual Aqui e aqui Eu ficava logo aperreado pra não, véi Eu tô fazendo a mesma coisa que... Que todo mundo Que todo mundo tá fazendo E eu não posso Eu tenho que fazer algo Que alguém fale Oxi, isso aqui O Alan faz isso aqui Vamos, vou escutar o Alan Porque o Alan faz aquilo ali Eu sempre tive isso na minha cabeça enquanto artista E hoje Eu sei que milhares de bandas no Brasil de pagode Faz... É... Adaptações Né? Pega o MPB Principalmente hoje Principalmente hoje MPB, sertanejo Forró Bota no pagode Só que... Eu... Eu tento deixar uma parada mais cremosa Entendeu? Pega uma dessa bem... Bem legalzinha E tal Bem cremosa Jogo no pagode Tem outros bordões hoje Eu saio falando Saio falando, por exemplo Uma música dessa Eu fico cheio de amor Eu fico cheio de amor Aí, parceiro Quando eu chego no show que eu falo Eu vou cantar essa Porque eu tô cheio de amor A galera já sabe Já foi, já sabe como é É essa aí Uma bichona dessa aí Já sabe que é, né? Vem outra Aí eu vim... Vem trazendo muito isso É... Faço muito pagode Pagode antigo Pagode novo Faço sertanejo Faço forró Faço MPB Faço reggae E é isso, vingueiras Que não pode faltar Pra eu me descer até o chão Eu não posso Eu não consigo Eu não me aguento Muito massa O bicho gosta muito de swingueira também Eu gosto muito Sério, sério Muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito mesmo Uma harmonia para engolê Bruninho adora swingueira Bruninho do show Adora swingueira Minha gente Isso é um corte Isso é um corte Bruno Palagani Vai até o chão Na swingueira Mas é isso No primeiro bloco A gente falou Um pouquinho da tua história E tal E você falou Que começou a cantar Foi nesse lance Da gincana Foi a primeira vez Que você cantou profissionalmente Foi Mas você sempre cantou Em casa, né De forma intuitiva Tinha umas farras na família E aí O seu tio Pegava as harmonias Do cavaco O seu primo Pegava as harmonias Do cavaco E você tinha que Que fazer Que tirar as letras, né Era Porque O meu primo Ganhou um cavaco Eu acho que ele tinha Uns 7, 8 anos Por aí Ele ganhou um cavaco E eu era colado com ele Eu só vivia com ele E ele ficava lá Com o cavaco E eu ficava sempre olhando Assim, né Eu com 7, 8 anos O meu negócio era jogar bola E ele lá com o cavaco E tal Ele Alan, canta essa música E ele aqui Aí eu saia De forma intuitiva, né De forma intuitiva Um dia O meu tio O pai dele Falou Alan, tu leva jeito Pra cantar Eu olhei pra cara dele Eu disse Não, meu tio O negócio é jogar bola Eu quero ser jogador Esse jogador Mas você canta, meu filho Eu disse Não, meu tio Não quero, não Até hoje ele fala Ele diz Por que você vai nas entrevistas E não fala que foi eu Que disse que foi Que era você que ia cantar Olha aí, pronto Você tá feito um recorte pra ele Meu tio Vai, olha pra câmera aí Meu tio Foi o senhor que me descobriu Foi você que me descobriu Aí pronto Aí tem os pagodes na família Minha família é muito festeira Minha família é muito festeira Muito festeira Aí você imagina Hoje em dia Não pode faltar um pagode Fecha de família Com certeza Pronto, aí eu já cantava naquela época Ele pegava o cavaco Não tinha ninguém pra cantar Aí a gente pegava o repertório Que era mesmo dele Só que as pessoas precisam entender Que é muito diferente Você cantar pra família Numa farra de você fazer um show Você cantar com o público Com as pessoas que você não conhece Que você não tem intimidade Enfim É diferente É diferente demais É diferente Que você tá lá na brincadeira Você tá lá na brincadeira Você canta errado Você não sabe o que você tá cantando errado Então Pra hoje É outra E hoje ele é cavaquinista Ele é cavaquinista da Vitória Léo do Cavaco Léo do Cavaco Léo do Cavaco Cavaquinho da Vitória Aí Léo, aquele abraço aí, viu Tamo junto aí Deu certo, viu Menino Deu certo Arrasando aí Sucesso total E ele é também um músico Muito bom Muito bom Muito bom E foi por conta dele A gente se trancava dentro do quarto E ele ficava lá E eu atrás Pronto E o meu palco Era as festas da família Muito massa Agora me diz Passou pelo Nubatuque Por acaso Faz teu nome E hoje você já tá com dois anos aí Dois anos de carreira solo De carreira solo Me fala um pouquinho das mudanças O que Assim Como tem sido pra você Esse perfil, né De carreira solo Até porque Muda e muito, né Eu via você tocando nos bares De segunda a segunda Hoje eu vejo você tocando mais em casa de show Fazendo mais um evento particular Fazendo evento pra prefeitura Enfim Eu acho que você tá atingindo palcos maiores É Graças a Deus Eu nunca Vou ser sincero a você Eu nunca me imaginei Subindo no palco com o meu nome Você acredita nisso? Eu nunca me imaginei Pra mim eu sempre iria cantar em grupo Pra mim eu sempre Iria cantar em grupo É Tanto é que A minha carreira solo Não fui eu que escolhi Não fui eu que escolhi Foram os músicos que disseram Vai ser Alan Araújo Vai ser Alan Araújo agora E Eu disse Não Eu com 20 anos 20 anos Levantar o nome Alan Araújo Assim eu sou Acostumado a Cantar em Em grupo Ter aquela Aquela base Entendeu Toda de frente Claro E que assim Ajuda demais Ajuda demais Eu acho que acaba dividindo essa responsabilidade Demais 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 E aí o peso vem grande Exatamente E aí Poxa É Alan Araújo agora É Alan Araújo Demorou Por mais de serem as mesmas pessoas É diferente Mesmo assim Mesmo assim Quem é que vai Poxa É o Alan Araújo Entendeu É isso Nunca imaginei Aí A gente começou E tal Naquela Segunda Segunda E tal Toca ali Toca aqui Sai daqui Vai pra ali Sai daqui Vai pra ali Até que chegou um momento O trabalho tomou um caminho diferente Foi A chegada do Aloysio A chegada do Aloysio Foi muito importante Com isso aí Porque Junto ao Aloysio Eu conheci pessoas Né Por exemplo Barreira Sim Sim Barreira Referência Enfim Referência E ele Começou Barreira PH Altas reuniões Assim que a gente teve E os caras me mostraram Realmente como é que funciona Entendeu Bicho Não é assim Não vá por aqui O caminho é por aqui Aloysio Experiente PH Experiente Barreira Experiente Eu Calei a boca E abri os ouvidos Aí eles Ó Vá por aqui Que é assim Vá por aqui Que é assim Vá por aqui Que é assim Às vezes Eu não cumpro 100% Né Não consigo cumprir 100% Com tudo Mas eu tento Você se esforça Né Eu me esforço Você é esforçado Eu me esforço Eu me esforço Tem muita coisa Que eu ainda Levo uns puxões de orelha Aí Mas eu Por exemplo Alan Fique em casa um pouquinho Descanse mais um pouquinho Fala Gani Se tiver um pagode Na terça-feira O Alan não aguenta Né Eu não me aguento Eu tô lá no pagode Eu tô só aqui No pagode aqui Alan Vá pra casa Descansar Aqui Tem show Tem show Se cuide E eu aqui Cheio de amor No pagode No dia eu vou Sei lá Vai dar certo Tenha calma Então isso mudou bastante Massa E assim E você Essa música A gente vai tocar daqui a pouco Foi produzida no Recife É uma música do trabalho autoral É a segunda música Ou é a primeira música Essa é a minha segunda Na verdade Essa é a minha Quarta música de trabalho De trabalho Eu gravei consequências No grupo por acaso Sim Consequências Gravei sem resposta E difícil entender Que você Que gravou Você que gravou Com o Kemerson Com o Kemerson Que foi pelo 3-4 Sem resposta E termina direito Que é a única Com a proposta Autoral E trabalho solo Isso Isso Em trabalho solo É a primeira Sim É a primeira Aí a gente foi A gente gravou Lá em Recife E a música tem muito Assim Das tuas influências É É bem É um pagonejo É um pagonejo É bem É uma levada De swing Ainda tem no final Isso Eu vi Aí a gente gravou Lá em Recife Com o Altinho Gravou tudo lá Eu fui lá Botei a voz A gente lançou A música tá aí Rolando nas rádios A música tá Nas plataformas Termina direito Termina direito Pra você que Não sei se você Já passou por isso Se você terminou Seu relacionamento E aquela pessoa Ela não lhe deixa em paz Porque no fundo Ela é uma pessoa boa Nunca acaba Nunca acaba Nunca acaba Sempre rola aquele Pela recaída Então pra você Que tem um ex Fala aqui Você que tem um ex Um ex Que não sai do Do fundo do seu coração Essa música é pra você Vamos fazer Agora antes de fazer Essa música Olha pra essa câmera aí Deixa o teu arroba Onde é que o pessoal Pode encontrar o trabalho Do Alan Cantor Alan Araújo Cantor Alan Araújo Você pode Me encontrar lá no Instagram Tá lá no Youtube Lá nas plataformas Spotify Deezer Youtube Music Tá lá Alan Araújo Tem muita coisa boa Pra vocês lá No Instagram Eu posto vídeo Todo dia cantando Todo dia Eu já acordo Com o violão na mão Tem lá Tem o meu cotidiano Tem a agenda de shows Que você Que tá aqui em Maceió Pra curtir um pagode Parceiro Você Tem que colar Pra ouvir as cremosidades Tem que ouvir Porque se eu meto uma dessas Tu não vai se aguentar Show de bola Vamos lá Vamos lá E o pessoal que tá em casa aí Fica ligadinho No nosso encontro diário Sempre às 6 E às 19 Aqui pela TV Cidadã Além de todas as quartas-feiras Às 10 da manhã Na Rádio Senado Cidadã Maceió Então é a 105.5 O sintoniza aí Então vamos ficar mais com Alan Araújo Como é o nome da música Termina direito Termina direito Termina direito Vamos embora Preste atenção Pra galera É covardia da sua parte Me tratar tão bem assim Já que acabou Por que não põe um fim No nosso fim Como é que eu te tiro da cabeça Se o seu beijo É o melhor desse planeta Como é que eu esqueço Alguém zero defeitos Para de ser tão perfeita Erra pelo menos uma vez Ou me dá um perdido Ou brigar comigo Cê nem sabe sereis Para de ser tão perfeita Fala que já me esqueceu Ou terminar direito Beija outro beijo Pelo amor de Deus Me dá uma certeza De que o nosso amor morreu Tchau 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 Tchau